Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a história e evolução do jogo de salão. Antes da gente iniciar sobre o objetivo, o conteúdo, o tema da nossa aula, eu quero que a gente faça a correção da atividade que eu deixei para vocês aqui na semana passada. Na semana passada eu perguntei a vocês como também são conhecidos os jogos de salão, né? Então o jogo de salão ele vai ser conhecido por outros nomes, como jogos de mesa, jogos de tabuleiro, né? Que são nomes comumente chamados esses jogos. Como é caracterizado o jogo de salão? O jogo de salão ele vai ser caracterizado pela questão do raciocínio lógico, questão das estratégias que são minuciosamente elaboradas, né? E que vão requerer além do jogador muita atenção, muita concentração durante todo o jogo. Terceira pergunta, onde surgiu os principais jogos de salão? Os primeiros jogos de salão eles vão surgir há cerca de 4 mil anos ali nas civilizações egípcias e nas civilizações da Mesopotâmia, né? E como eles são classificados? O jogo de salão ele pode ser classificado como um jogo de sorte, onde os participantes eles contam com a sorte para poder ganhar, para poder desenvolver aquele jogo, ou jogos de estratégia, onde além da pitadinha de sorte, você também precisa ser um bom estrategista, né? Você precisa de muita concentração, de muito conhecimento para poder ter o melhor desempenho possível. E para finalizar a quinta questão, pedi para que vocês citassem cinco exemplos de jogos de salão e sua classificação. Então aqui nós temos jogos de sorte, como Ludo e Gamão, por exemplo, e os jogos de estratégia, como Dominó, Dama, Xadrez, Baralho, Quebra-Cabeça, Uno, que são exemplos de jogos de estratégia, onde você precisa elaborar uma estratégia boa para assim poder vencer seus oponentes, seu adversário, né? A pessoa que está ali naquele momento jogando com você. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a história e evolução do jogo de salão. E esse é o nosso objetivo, né? Conhecer a história e a evolução do jogo de salão especificamente, tá? O jogo de salão, ele vai ser encontrado em escavações arqueológicas que vão trazer o jogo, né? De diversas civilizações. E esses jogos, eles vão aparecer muitas vezes antes de Cristo. Há registros de cerca de cinco mil anos na civilização da Mesopotâmia e do Egito também com jogos de salão, né? Possivelmente o jogo mais antigo, que temos informação, ele vai ser encontrado justamente no Egito e se chama Senet, né? Que ele vai ter ali 3.500, 3.100 anos antes de Cristo e que vai significar jogo de passagem, tá? Onde você tem que atravessar todo um tabuleiro e chegar do outro lado para vencer o jogo. Logicamente que seu oponente, seu adversário também tem que passar por todo esse, percorrer todo esse caminho, né? E também chegar ao outro lado. Por isso que jogo de passagem. Quem conseguir chegar ao outro lado do tabuleiro primeiro, vence, tá? Os jogos de salão, eles vão além de uma alternativa de lazer, né? Além, eles se tornam uma prática que vai incentivar a capacidade da memória, vai ajudar o desenvolvimento do raciocínio lógico e do raciocínio abstrato. O jogo de salão, ele também pode ser executado em vários tipos de superfície, superfícies pré-fabricadas, superfícies pré-produzidas, né? Ou também, simplesmente, algumas superfícies planas que são adaptadas para que ele possa ocorrer. Os jogos, os primeiros jogos, eles ocorriam no chão, no chão batido, né? O chão de terra batida, no chão de areia, em cima de casca de árvore. Então, qualquer superfície plana aonde pudesse ser executado o jogo. Um exemplo de um jogo que pode ser realizado em qualquer espaço, em qualquer ambiente, é o adugo, ou também conhecido como jogo da onça, que é um jogo que vai ser realizado lá na tribo Bororó, nos índios aqui no Brasil. Além deles, nós temos também a Mancala, que é um jogo bastante conhecido e que pode ser realizado em uma superfície simples, sem precisar de nenhum tipo de superfície comercializada ou fabricada para que seja jogado. Com o avanço tecnológico, outras possibilidades de jogo foram surgindo também, né? Diferentes materiais foram sendo utilizados para a construção desses jogos e para a construção dos seus tabuleiros, né? Seus desenhos e marcações são relativos também as regras de cada tipo de jogo. E aqui a gente observa o exemplo de um tabuleiro fabricado e não mais, como eu falei para vocês, um tabuleiro feito num espaço como a terra ou como um pedaço de árvore, por exemplo. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os jogos, tá? Temos aqui o Senate, que eu falei para vocês, que é o primeiro jogo, o jogo mais antigo, talvez, que se tenha registro até hoje. O objetivo do jogo era mover as peças pelo tabuleiro e, através de um bloqueio e ultrapassagem, você terminar o caminho antes do seu oponente e chegar ao outro lado antes do seu oponente. Observa que vai haver vários obstáculos dentro desse tabuleiro, né? Um tabuleiro estreito, simples, mas que tem vários obstáculos e uns marcados no próprio tabuleiro, além das peças do seu oponente, que também são obstáculos para você transpor, né? Para você ultrapassar. O gamão, que é um jogo de 3 mil anos antes de Cristo e tem como objetivo conseguir tirar todas as peças do tabuleiro, né? Para que você possa mover as peças do outro jogador, é necessário que você utilize dois dados. Cada dado vão ter seis lados, né? Dados simples, dados comuns, que vocês vão utilizar para jogar e assim poder movimentar as peças do tabuleiro. Nós temos aqui também um jogo real de Ur. Esse jogo é um jogo de 2.500 anos antes de Cristo e foi descoberto entre 1926 e 1927 nas catacumbas do que hoje seria o Iraque, né? Sendo que sua origem é datada antes de 1.500 antes de Cristo, na primeira dinastia de Ur. O objetivo desse jogo é fazer com que as sete peças percorram todo o tabuleiro antes que as peças do adversário façam o mesmo. Então, observa que é bem parecido com o Senet, né? Mas tem a sua organização do tabuleiro diferente e algumas pequenas diferenças também nas suas regras. A Dama, que é um jogo bem conhecido, a gente utiliza, pratica até hoje, né? É um jogo também de 2.000 a 1.500 anos antes de Cristo e o objetivo é você capturar o máximo de peças possíveis do seu adversário, né? Então, o jogador que conseguir capturar primeiro o máximo de peças possíveis do adversário ganha o jogo. A Mancala, que tem 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos de existência, também conhecido como jogo da semeadura, o jogo da colheita, são originários da África, tá? E ganha quem capturar mais sementes do que o oponente. Algumas vezes se tenta vencer por meio do bloqueio de todos os movimentos do oponente. Esse jogo, como vocês podem observar, as peças, eles são sementes, né? É um jogo que tem como origem justamente a prática do semear, algo muito comum das tribos africanas, assim como também aconteceram no Brasil com as tribos indígenas, tá? Mas, principalmente na África, aonde esse conceito de agrícola foi surgindo primeiramente do que aqui, por exemplo, no Brasil. Antes da gente finalizar, eu deixo para vocês aqui o nosso exercício, nossa atividade de hoje, tá? Eu quero que vocês direcionem a câmera do celular de vocês para esse QR Code. Ele vai direcioná-los para a nossa atividade e lá vocês vão poder responder no caderno de vocês as perguntas referentes ao que a gente tratou na aula de hoje. Tá certo? Desejo a todos vocês excelentes estudos, um ótimo final de semana, um grande abraço e até a nossa próxima aula semana que vem. Tchau! 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 Tchau!